Aqui é o palestrante Eric Pena e hoje o assunto é disciplina. Essa habilidade é tão impactante que já foi considerada a mãe do êxito. Afinal, aprender a controlar os próprios impulsos e a força de vontade é muito importante em várias áreas da nossa vida. E a disciplina é fundamental quando precisamos estudar, se exercitar, se alimentar saudavelmente e até para poupar e melhorar nossas finanças. Mas e se a disciplina não for uma das suas principais habilidades? Não se preocupe, aí vai uma boa notícia. Pesquisas comprovam que é possível desenvolver essa habilidade tão valiosa. Aliás, disciplina é fazer o que tem que ser feito, não fazer apenas quando estamos com vontade ou disposição para essa ou aquela tarefa. E aí vai alguns passos que podem ajudar nesse desenvolvimento da disciplina. Primeiro passo, admita que precisa melhorar naquele quesito. Segundo, estabeleça pequenos avanços no comportamento desejado. E terceiro passo, determine recompensas para si mesmo após cada etapa superada. Isso é motivador. E aos poucos irá perceber que pequenas vitórias podem se transformar em grandes conquistas, pessoais e profissionais. E o melhor vem agora. Você sabia que quando desenvolvemos a força de vontade numa área da nossa vida, fortalece também em outras? É como se fosse um músculo. E quando conseguimos fortalecê-lo para uma atividade, ficará ainda mais forte e resistente para outra. Por exemplo, normalmente, quando uma pessoa começa a praticar exercícios físicos, tende também a comer menos açúcar, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas e comidas gordurosas. Por isso que colocar uma criança na aula de piano ou futebol é tão relevante. E não tem nada a ver com formar um grande músico ou craque de futebol. Mas o fato do professor trabalhar o autocontrole nessas atividades irá ajudá-los também na força de vontade para tantas outras atividades do seu cotidiano. E se algum dia você escutar a voz meiga da indisciplina, seja determinado. Por fim, digo que normalmente a motivação faz a gente começar, mas é a disciplina que faz a gente continuar. E esse hábito vencedor costuma transformar sonhos em realidade. Um grande abraço e até breve! Legenda por Sônia Ruberti